Você já levou sua bike no mecânico e ele falou pra você, ó, precisa trocar sua corrente E você fala, imagina, que isso rapaz, tem uma bike há dois meses aí Aí o mecânico vai e te pergunta, quantos quilômetros você rodou? Ah, rodei algo em torno de 3 mil quilômetros Uma das coisas mais comuns que acontece aqui no mountain bike É o fato da galera não acreditar que a troca da corrente Ela é fundamental pra aumentar a vida útil aqui do sistema de transmissão Sinceramente, se você troca a corrente no tempo certo Eita, agora que eu percebi, rapaz, a corrente tá montada do lado errado E uma corrente, ela dura algo em torno aqui, ó, de 5 mil quilômetros numa relação Até ela estourar Aí daí você vai lá, compra uma corrente nova e coloca a corrente nova e não casa, cara O que acontece, galera, é que os elos, eles começam a se separar Ele se abre tanto que chega um ponto que ele não consegue segurar a corrente Daí quando você pedala, o pé de vela gira e a corrente fica parada, tá ligado? Na verdade, a corrente, ela fica pulando por cima dos dentes Isso faz muito barulho, é muito desconfortável, pode até te machucar A corrente não tem quilometragem pra vencer, mano Uma corrente, ela pode vencer com 800 quilômetros ou 1.500 quilômetros Vai depender muito da sua pedalada e de como você mantém o sistema de transmissão Mas a média aí que ela costuma vencer é algo em torno de 2 mil quilômetros É muito difícil aí de você dar uma posição da relação sem essa ferramenta aqui Ela mostra o desgaste da relação Como essa corrente é nova, ela nem entra Quando a corrente é velha, ela entra Quando a corrente tá muito velha, além dela entrar, ela fica com folga Quando ela tá com essa folga aqui Galera, pode ter certeza Se você colocar uma corrente nova, a probabilidade é que ela não vai casar aqui na coroa Esse trabalho que a gente vai tá fazendo aqui na coroa, cara, eu aprendi com um mecânico de bike muito top São o tipo de bikes aqui, ó, que necessita de muita atenção e manutenção periódica Então aqui, ó galera, essa bike aqui sempre trocou a corrente no tempo certo Só que com isso, e com isso aqui teve seus benefícios Aqui, ó, nunca trocamos nenhuma coroa dianteira e traseira E nunca trocamos nada do cassete nem roldana Pra você ver aqui, ó, tudo é original da bike Eles tão sofrendo o desgaste natural agora, tá ligado? Então, olha a vantagem de você trocar a relação no tempo certo Aqui atrás, ó, os dentes tão tão quadrados Que, cara, não tem nem sinal de que a corrente vai pular Então se liga na matemática Se ele rodasse com a corrente até ela estourar 5 mil quilômetros Ele ia ter que trocar as duas coroas A corrente, o cassete e a roldana No caso, ele sempre trocou a corrente no tempo certo, cara Então aqui, ó, a coroa pequena tá perfeita O cassete tá perfeito e as roldanas tão perfeitas Só que com isso aqui, nós trocamos aqui, ó, mais de 4 correntes E isso é ruim? Aí muitos aí podem até falar Não, o louco, olha o quanto de corrente trocou Compensava trocar todo o sistema de transmissão Galera, isso aqui não compensa, mano Compensa realmente fazer isso aqui, ó Trocar a corrente no tempo certo A corrente vai estar em contato só com esse lado aqui do dente Então esse lado aqui você não precisa mexer A gente só vai limar daqui do meio pra ponta dele Só que isso aqui, galera, você precisa tomar cuidado E não deixar os dentes pontudos, tá? É um trabalho mesmo de destreza aí Você precisa entender um pouco Mas é só dar uma acabadinha de leve aqui Refazer mais um desenho aqui Porque essa ponta aqui, ela tem bastante curva E essa aqui, ó, ela tá meio reta É só você fazer essa curva que ela tem aqui Aqui, ó Se você tirar essa parte reta que fizer uma curva A corrente vai dar tração Aí você precisa fazer esse mesmo desenho Em todos os outros dentes aqui Até completar a roda Fiz com uma lixadeira Foi muito rápido Hoje eu vou sofrer um pouquinho mais Porque eu tô com uma lima E quadrada, mano Como que nós vai conseguir fazer Ondulada aqui com a lima quadrada? Aí, galera Acabei de fazer aqui os dentes Você pode ver, ó Não fica perfeitinho, tá ligado? Mano, fiz com lima quadrada Então dá um pouco de trabalho Mas olha aí, galera É só você tentar fazer todos parecidos aí, ó Que a probabilidade que dê muito certo aí Olha aqui que da hora E fazer de novo aí, ó Agora é só montar, rapaz De volta o pé de vela E testar, mano Acabei de subir aqui, ó O primeiro morro Não dá pra enxergar por imagem aqui Mas vai tá na descrição aí o estrava, mano Eu vou murchar um pouco o pneu aqui Que eu não tô conseguindo pedalar em pé E aí E aí E aí E aí E aí E aí